Salve rapazes e suave, aqui é o Matheus, trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje estou aqui com o Kaique, mano, pra trazer o quadro que vocês gostaram tanto Que é uma palavra, um funk, demorou? Então a gente vai pra parte 3 desse quadro, né, que virou um quadro, era pra ser um vídeo e virou um quadro Então, se é que vocês gostam desse vídeo, mano, deixa seu like aí, demorou? Já deixa seu comentário aí, mano, falando quem você acha que vai ganhar, demorou? Bora lá! Vamos tirar um... um Jaquempo, Jaquempo Valeu três vezes ou uma vez só? Uma vez só, demorou, vai Jaquempo, ganhei Bom, moleque, eu começo? A primeira palavra, Matheus, pra começar de buenas com você Metal Metal? Aham Eu já peguei pra, mano, arregaçar Metal, arregaçar Metal, metal Metal, 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 mano Metal, velho Não Mano, não tem nem como Pode falar, não tem isso MCGW, atura ou surta? Parte 2 Como que é? Hum? Como que é a parte? É um branco ou dois? Vai Vou foder teu batalhão com a minha piroca de metal Vou foder teu batalhão com a minha piroca de metal Vou foder teu batalhão com a minha piroca de metal A gente vai abrir essa música alguns minutos antes de gravar Verdade, verdade, verdade E ele, ó, peguei ele no pulo Ah, mano, tá começando o joguinho aqui Demorou? 1x0 pro Kaique, mano Vamos botar agora uma ferrada nesse negócio aqui Eu quero ver ele acertar essa Tá, vamos lá E a palavra é desce Desce? Desce Calma, tem várias músicas com desce Exatamente Várias Mas eu tenho que acertar exatamente a sua Não, não Ou posso falar qualquer música com desce? Pode ser qualquer uma Na verdade, para eu pensar agora, tem várias Tem várias Mas, mano, dá um branco Ele tenta disfarçar, não, tem várias, sim, galera e tal Mas, mano, dá um branco, velho Calma, calma, calma Desce Eu falo, você não acredita que dá branco? Desce devagarinho Como que é? Não sei Não sabia a música, pô Mano, não sei, velho Calma, calma Mano, quanto tempo? Desce, desce, desce Não sabe? Não Mano, eu sei que eu vou ficar muito puto Porque eu sei que música que... Eu vou saber que música... Desce tequila, MCMM Como é que é? Desce tequila Ah, mano, eu não sei o ítimo, mas é desce tequila Desce tequila Não tô afogado, Maguai Não, ela vai escondida agora É nova a música? É Não, não, não Mas aqui, ó Mano, essa música é da hora, só que eu não sabia o ritmo, então na edição ia aparecer, mas enfim Um a um, vamos lá, Kaique, por desemparte agora Tá bom Vamos lá, rapaziada Pô, você vai lá os bagulho, tipo, metal, vou adivinhar o que é metal Gingando, a minha palavra Pô, mano, o cara olha as palavras que ele pega, véi Eu peguei uma mó fácil, tipo, desce, desce novinha Ah, eu tava pegando pesado, véi Nossa, é gingando, mano Gingando Não sei nem vou fazer ideia MC PP da VS, Oakley virou viciante Nossa Essa música, ela é especialista Porque, mano, veio assim, tipo, no medley, no medley Três negros, PP da VS, se eu não me engano, mais dois caras E, mano, simplesmente explodiu o medley dos caras e ficou, mano, foda É verdade, essa música é muito boa, véi Oakley virou viciante pro consumo Tá tocando agora pra vocês aí, mano Essa daí, ó, é pedrada, tipo, é pedrada Essa música é pesada, velho, juro Bora lá, então, dois a um pro Kaique É hora de a gente tentar empatar novamente Hum, vamos lá A próxima palavra é brinca Brinca? Brinca Brinca, véi Mano, dá um branco, que vocês não tem noção Não, dá um branco na hora, dá um branco ferrado, velho Ele vai ouvir essa música e vai falar Caraca, mano Calma, brinca É, brinca Tem nome desse brinquedo, sabe Brinca, brinca, brinca Tipo, brinquedo, brinca Meu Deus do céu, eu quero aqui eles forem dizer piada Mas, mano, tá me confundindo, calma Tô pensando Brinca, 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 brinca Brinca, brinca, vai Mano, para de me confundir, para Brinca, brinca, vai Para, para Fui o brinco, assim, sabe Para, para, Matheus, para Brinco Tá um branco, véi Nossa, que aranha, mano É, mano, é do MC É um do MC É uma do MC, mano, muito famoso Esse MC já explodiu, tipo, absurdamente Tanto que essa música já foi até pra fora Não, ó Uma música dele já foi até pra fora Tipo, explodiu hardcore E essa aí é o novo hit dele Tipo, tá bombando Já faz mais ou menos um mês e pouco MC Kevinho É... Essa última que lançou dele A música... Mano, não sei Encaixa? É, encaixa Eu não sei se tem brinca Eu não sei se tem brinca Eu não sei Eu só chutei o nome da música, tá Não sei, mas Não sabe MC João Quer brincar, brinca, brinca, brinca Não, não, não Tu provocou o João E eu vou te pegar de jeito Chamou no problema Se achar natal Agora tu aguenta nove... Dois a dois Tamo tudo igual ainda Tá, ia se errar esse negócio Tá, ia se errar o negócio Nem eu sei acerto Nem eu acerto Tá complicado, rapaz Beleza Posso colocar a minha palavra agora? Pode ir, pode ir Lado Lado? Uhum Essa eu sei que tem, mano Essa eu conheço, mano Lado da moeda Tem uma que é Lado da moeda, mano Não sei qual música que é Caraca, mano Ó, é muito difícil Vocês aí em casa vão falar assim Nossa, mano É muito difícil, velho Como que ele não acertou É, velho Eu sei como falar isso Tipo, como eu não acertei Mas, mano É que tipo, dá um branco absurdo Vocês que não acreditam Pegam um amigo seu Uma amiga sua Senta do lado dela E faz essa brincadeira Pra vocês verem É muito foda, sério Impossível Não tem nem como Tá, palavra helada, vai Não sei, não sei Não sabe? Mano Essa música Você falava Mano Você vai ficar louco Se você souber Mano Dá uma segurada MC famoso pra caramba Que eu e você curte Ele quer me confundir Eu tenho certeza Não, é sério É sério Dessa vez é sério É... Nossa, eu quase falei o nome do MC Enfim A palavra A palavra é tchau Tchau Nossa, tem várias músicas Com esse motivo Tchau Mano, tchau e bença É, tem essa Mas isso não é essa Tem tchau e bença Ele falou tchau e bença Já ganhou seu ponto Tem tchau e bença do MC Livinho É, eu gostei É a hora que eu pensei Mas, enfim A música era... É... Acabou Tchau Acabou 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 Tchau Véi, do céu Tá muito boa Essa música estourou Mas, enfim O Kaique ganhou essa E assim, a Ronaldinho Porque, pô Ele falou tchau e bença E eu não pensei nessa Mas, tipo É uma música muito famosa E eu nem... Sinto que o jogo girou, hein Sinto que o jogo virou Matheus 3x2 4x2 Não, 3x2 4x3 Não, 3x3 4x3, velho Já me perdi no placar Mas, enfim Tem uma indiferença Dá pra me recuperar agora Eu acho que é 4x3 Tá bom, então Vai lá Manda boa Mano, manda uma... Extremamente difícil também Uhum Pega leve dessa Mente Mente É a minha palavra Abusada Abusada Mente Mano, não tem quem faça Não tem quem faça Não tem quem faça Cara, essa música tá arregaçando Tá arregaçando Véi, na minha opinião mesmo Essa música vai ser a nova, tipo assim O hit, sabe É o hit Eu acho que é essa Tá demorando um pouco pra vir Já faz um pouquinho tempo Lançou Já faz mais ou menos um mês Mas, tipo Vai bombar essa música Escreve o que eu tô falando Abusadamente Se você não ouvir Vai ouvir aqui Tá bem pensado Enfim, tudo igual aqui agora Moleque Voltamos aqui Voltamos pro game Tá tudo igual E vamos empatar esse negócio Essa é a chance Abusadamente Essa música, mano É uma música que eu tô curtindo pra caramba O MC também é um cara Tipo assim, na minha opinião Um dos melhores MC que tem E também é nova Só que tipo assim Tá bombando de um jeito absurdo Você deve conhecer Deve ter ouvido já Enfim A palavra é giro Se parar pra pensar Tem várias outras músicas Tem várias outras músicas com giro Giro O pessoal usa bastante lá em São Paulo também Giro A palavra giro Tipo rolê assim, né Giro quer dizer rolê? Tipo, tem várias músicas Tipo, cortando de giro Tá ligado? Como que é? Calma É cortando de giro Giro, 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 giro Giro, 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 giro Gira, giro, giro, giro Você conhece o giro que mora ali embaixo? Giro? Eu conheço Caraca, mano Dá um branco, véi Dá um branco Meu Deus Você vai ficar de cara, mano Calma Vamos ver essa música Calma, calma, calma Giro, 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 giro Giro, 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 giro Mano, para de falar, velho Não, mano Calma Essa música é muito boa Vé, não sei Não sabe É uma nova aí do MC Kevin É A Boca Dela chama Nunca ouvi Eu fui pro giro muito louco Quer ser feliz Você já ouviu comigo? Não Você já ouviu Eu já coloquei ali no PC pra tocar Não É sério Eu não me lembro então Você vai ouvir Qual é o que é que eu vou ouvir? Se carregar A boca dela Você vai ouvir Você vai falar Mano, eu já ouvi essa música Certo, você vai lembrar Vamos ver Aí, essa daí Essa aqui? Aí, você já ouviu no YouTube? Não Tá ouvindo, já Olha aí Eu coloquei já Putz, é verdade, mano É minha opinião, mano MC Kevin é um dos melhores MC O moleque regaça A voz dele é monstra É louco Beleza Então, tô na frente, hein 4, 4, 4, 4A 4A Tá empatado? Tá empatado Então, vamos lá então Vamos lá? Vamos lá então Só deixa eu dar uma pensada aqui Já sei, moleque Já sei, já sei E essa aqui você não vai acertar Posso mandar? Pode mandar Mil Dizer mil Não, mil, M, I, L Não, um, zero, zero, zero É mil Não É mil? É mil, é mil, tipo, M, I, L Não é, tipo, se for em número É a palavra, é a palavra Não o algoritmo, o número A numeração Mil Tempo... Calma, ele sabe que eu vou acertar É famosa a música? Tá estourando agora É velha É velha, mas é muito famosa Mil, mano Nossa, a mina Não vai Não vai É da branca, mano Pode falar Pode falar? Eu vou até colocar aqui, ó Ó, ó Ouve, ouve, ó Ouve Nossa, eu vou me arrepender Ouve Ouve, ouve 37 milhões de visualizações no YouTube Que bom MC Neguinho do Caxeta Afirma sabio Nossa, essa é antiga, é boa, velho Ó Essa música é pesadíssima, velho Que eu que imagina Eu passei de nada Ela me viu Desacreditada Ela pensava que a firma caiu Camil Camil É mais ou menos nova É um pouquinho velha Mas, tipo assim, é absurdo Quando? Quando? Quando eu cheguei Eu paro tudo A mulherada Fica em paz Tinha essa Meu perfume é da árvore Nossa, meu chave, velho Especi, velho Você é louco, mano Quando? Quando já veio essa música E essa música estourou pra caramba, mano Nossa, mas sabe o que ela tinha pensado? Qual? O Paulistão aqui levou Não, mas foi acirrado Não, foi acirrado Foi pau pau, gostei É tipo assim, mano Ele usou uma coisa que eu não soube usar Tipo assim, eu fui pegando as novas Ele pegou as velhas Mais ou menos antigas Assim, que explodiram E tipo assim Querendo ou não, mano Eu tô mais vidrado nessas novas Do que as antigas Mas enfim Zena, desculpa Eu perdi Assumo que eu perdi E enfim Não tem mais o que falar Valeu Eu perdi, mano Eu perdi Vamos arrebentar o like, hein, galera Vamos fazer o seguinte, então, mano Eu quero que vocês deixem no comentário aqui agora Quem você quer que participe do próximo, hein, mano Uma palavra Um funk demorou E deixa o seu like, hein, mano Vou bater o recorde de like aqui, demorou Se você for novo no canal Não se esquece de se inscrever Se inscreve no canal do Kaique também E não se esquece de acompanhar Nas suas redes sociais, demorou Instagram, Facebook Snapchat, Twitter Twitter e tudo mais Tá tudo naquela inscrição É um prazer receber você aqui, mano Um ótimo dia pra você Uma ótima tarde Uma ótima madrugada Assim, que tudo na sua vida Seja de melhor Que Deus te abençoe muito E, mano É isso, meu perdedor Olha a mensagem do perdedor, pô Nossa, velho O cara é mó Você viu, né? Você viu? Ó o filósofo Falou Valeu, Matheus Valeu Valeu, até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau